Oi, eu sou o Gênesis e essa aqui é a Débora, somos do canal sobre animação trocas de dicas Estamos hoje gravando esse vídeo para agradecer a marca de 10 mil inscritos no canal E muito obrigado pela inscrição de todos, por todos compartilharem nossos vídeos, darem like E a gente compartilhar juntos os nossos conhecimentos com vocês Então é um vídeo de agradecimento e que a gente cresça muito mais e que vocês estejam sempre ao nosso lado Continuem se inscrevendo, avisem para os amigos, deixem um like, deixem seus comentários Participe com a gente e ajude a fortalecer o nosso canal E a gente sempre se vê por aqui, valeu!